Música Fiscalizamos esses dois lugares, assinador Feijó 109 e 111. O 111 está embargado, mas ele está cumprindo o embargo porque está fechado. E o 109 estava aberto, funcionando, então ele foi multado em 4 mil reais e estamos desocupando o imóvel. Feito seis estabelecimentos, a Vigilância Sanitária verificou as condições de higiene e saúde. Dos seis, somente um teve um auto de infração, que é uma multa, lavrado, por não ter atendido já um termo de intimação com providências pendentes de uma outra força-tarefa. Eu queria esclarecer inicialmente que o foco da operação não é combater as prostitutas, e sim a exploração sexual delas. Prender as pessoas que recebem proveito econômico da atividade sexual das prostitutas. Prender as pessoas que recebem proveito econômico da atividade sexual das prostitutas. Prender as pessoas que recebem proveito econômico da atividade sexual das prostitutas. Prender as pessoas que recebem proveito econômico da atividade sexual das prostitutas.